E aí galera, sejam todos bem vindo ao nosso canal, vamos conferir a programação das lives para hoje, sexta-feira dia 23 de julho, se faltou alguma live você pode deixar aí nos comentários, sem mais delonga vamos conferir as lives de hoje, e a partir das 17 horas, uma super live da Rolê Oeste FM, com Rafa Augusto, você vai curtir o YouTube, link na descrição, vamos para a próxima e também, você vai curtir uma super live, live dia dos pais, loja do mecânico com Rick Henning, dará início às 18 horas no YouTube, a super live você não pode perder, e ainda, você vai curtir também a super live com Edson Lima, as ondas antigas e muito mais, uma super live emancipação política galera, vamos para a próxima, e também em seguida você vai curtir às 19 horas, uma super live noitada, com DJ Bahia, Márcio Fernandes também, vai rolar no YouTube, já comenta aí, qual é a sua melhor live para hoje, e ainda, às 20 horas, a super live do Etiune Oliveira, e Leilani também rola no YouTube galera, às 20 horas você não pode perder, a super live do Etiune Oliveira, às 20 horas no YouTube, link na descrição, então é isso galera, são as principais lives de hoje, hoje sexta-feira dia 23 de julho, se faltou alguma live você sabe, pode deixar aí nos comentários, com o nome do artista que é para todo mundo ficar sabendo, sejam todos bem-vindos ao nosso canal, se inscreva-se, deixe seu like, e até o próximo vídeo E aí E aí Tchau. 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 Tchau.